AHAHAHAHAHAHAHA Ei, rapaz, ali no ano convosco Você falava não sei cantar agora nem o que Vão chorar, você que é meu sabio que HAHAHAHA Chora, chora Andy from the blood Quero que? Ah, falala Quero que? Ah, falala Um pelo que vai nascer Ah, um pelo que vai nascer Ah, um pelo que vai nascer Ah, quero que? Ah, falala Ah, falala Um pelo que vai nascer Ah, 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 um pelo que vai nascer M- suas palavras, ah! Eu sou como de poder ficar com ele Ah, m- ởló consegui reb thingar Eu sou como de poder ficar com ele Ah, m- ởló consegui fecitar Sa Graham merci com ele Fala bem-de-me você Iluu anu em number 1 E vamos fazer um trabalho Iluu anu em Number 1 E vamos fazer um trabalho Iluu anu em number 1 Mala emинов você É a geluinha, é a geluinha, é a geluinha Quero quem, quero quem, você, veja lá ele, tentava fazer amizade comigo, eu nascente Quero quem, eu quero quem, nunca foi mau amigo, nunca foi mau glão Agora é assim, eu descobri de você, o Haneseche, o Havara, o Quirri, o Nina e o Nino Assunto a Wigipa Nihemi, esse é cháu e com o Kodra, conrula satanó Ano, anto, anto, cane sem, nunca foi mau glória Quero que, ah, falala Quero que, ah, falala Quero que, ah, falala Quero que, ah, falala Quero que, ah, falala